Bom dia, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a paz de Deus para todos. Shalom Adonai, que o Senhor sempre seja o motivo da nossa alegria. E como é bom poder meditar na palavra do Senhor todos os dias. A palavra de hoje se encontra na carta aos Efésios, capítulo 5, versículo 20, que diz Dando graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É uma alegria poder compartilhar uma pequena parte da palavra de Deus com você e também comigo, porque essa palavra tocou no profundo do meu coração e eu quero te dizer que há momentos que a gente pensa em murmurar, reclamar, a gente pensa em questionar a vontade do Eterno, do Criador, mas não devemos ser assim. Como a palavra disse, devemos ser gratos por tudo, por todas as coisas. Sejam boas, não sejam boas. Se a gente não entende o porquê, eu quero te dizer que tudo tem propósito. E se tem uma coisa que eu aprendi e posso dizer de coração, que as perseguições, as aflições, as tribulações, as doenças desse mundo só me fazem ter um desejo de ir para o céu, porque lá não há tristeza, não há dor. Lá só existe a presença do Eterno e Criador, sendo o nosso bom pastor, nos apaciantando por toda a eternidade. Lá teremos a alegria eterna da salvação e da presença do nosso Deus. Deus, o Senhor tem cuidado de nós, em todos os momentos. Qual foi o momento da sua vida e da minha vida, da nossa vida, que o Senhor nos teve presente? Às vezes choramos, às vezes rimos, mas em todos os momentos eu posso dizer para você que nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Deus tem propósito na sua vida. Não importa onde você está, não importa o lugar que você está inserido, você pode ser luz para esse mundo, você pode ser sal com bastante tempero e o tempero que vem do céu. O Senhor quer te usar e o Senhor quer te capacitar. Se você tem ficado só murmurando, só chorando, deserto não é lugar para ficar acampado. O Senhor vai te dar a vitória no tempo certo e você vai ter júbilo de alegria nos seus lábios, vai entoar salmos e hinos de louvores ao Senhor em gratidão, mas saiba passar pelo processo, porque quando nós passamos pelo processo é quando nós somos aperfeiçoados pelo nosso Deus. Somos comparados a vaso. Uns são de honra e outros são de desonra. O Senhor fez com que Jeremias pudesse descer a casa do olheiro e ver um vaso sendo quebrado e sendo remodelado, sendo refeito. É isso que o Senhor deseja fazer nas nossas vidas. Tirar a tristeza, tirar a doença, tirar a angústia, depressão, ansiedade. Coloque tudo nos pés da cruz e confie no Senhor, porque o mais Ele fará. E para que Ele faça, precisamos ser obedientes. O Senhor Jesus nos disse, vigiai e orai. E nós devemos orar o tempo todo e eu te convido a dobrar os seus joelhos agora, para que você possa, junto comigo em oração, clamar aquele que tem todo o poder para nos curar, nos salvar, nos transformar. Aquele que pode abrir o mar vermelho e aquele que pode nos conduzir por águas tranquilas. Feche seus olhos e creia o mais o Senhor Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador fará. Pai, eu quero te agradecer por esse dia, por essa manhã, pelos meus irmãos, as ovelhas, Senhor, pelos pastores, amigos, igrejas cooperadoras e colocá-las, Senhor, diante do Teu altar. Porque nós sabemos, Senhor, que o Senhor tem cuidado de nós. Continua a cuidar do Teu povo que clama pelo Teu nome. Que possamos ser gratos, Senhor, em tudo, em todas as coisas. Dar graças ao Senhor em tudo, por todas as coisas. Mas, Senhor, na hora da tribulação, na hora da dor, da perseguição, refrigera a nossa alma, Senhor, nos guia pela vereda da justiça, por amor do Teu nome. Pai, nos ajuda, Senhor, a entender os propósitos e os desígnios do Senhor para a nossa vida. Nos leva a fazer a Tua vontade, ó Pai, porque ela é boa, perfeita e agradável. Nos dá, Senhor, ocasião apropriada para pregar o Teu Evangelho e que almas possam se render aos Seus pés. Senhor Jesus, eu também te peço por esses que estão ouvindo, que estão afastados dos Teus caminhos, estão fraquejando na fé, fortalece Teus filhos, Senhor. Cura os doentes, os enfermos, Senhor, da alma, do corpo, do espírito. E nos ajuda, Senhor, para que possamos ser submissos à Tua vontade. Pai, individualmente, cada um de nós te pede, Senhor, nesse momento, perdoa, Senhor, os nossos pecados, aumenta a nossa fé em Ti. Livra-nos do mal, da tentação e também do tentador e nos coloca no centro da Tua vontade, Senhor. Nos ajuda a fazer o que é favorável ao Teu reino, o que é a Tua vontade. Nos guia, Senhor, a fazer a Tua justiça e que possamos ser justos também. Pai, que haja fruto, Senhor, nas nossas vidas, através de nós, na ação do Teu Espírito Santo. Que Ele possa, Senhor, transbordar nas nossas vidas, que possamos fazer aquilo que agrada ao Senhor sempre. Abençoa todos os pedidos de oração, Senhor, que têm sido entregues, Senhor, pela internet, Senhor, pelo celular, pelo WhatsApp, entre outros meios de comunicação. As pessoas têm muito, Senhor, clamado pela Sua saúde, vida financeira, problema no lar, Senhor. Esteja curando Teus filhos e ajudando Teus filhos. Pai, nos abençoa mais uma vez, eu te peço, em nome do Pai, em nome do Filho, Jesus, em nome do Espírito Santo. Faço isso crendo, Senhor, que o Senhor Jesus, e no nome todo poderoso dEle, há de realizar tudo segundo a Tua vontade. Por isso, eu oro, Senhor, e te peço as Suas bênçãos, já te agradecendo por tudo, em nome de Jesus. Amém. Um abraço, querido, querida, ovelha, amigo, pastor, amigo, igreja, amiga, que Deus nos dê sempre a vitória e a certeza de que em Cristo Jesus somos mais que vencedores. Amém.